Olá, pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga e orientadora profissional. Hoje é dia do psicólogo, eu não poderia deixar de compartilhar a minha alegria e a minha gratidão por ter conseguido nessa vida me tornar psicóloga, que era um grande sonho desde a adolescência, que eu passei por imensos percalços e obstáculos para conseguir chegar até a profissão e para conseguir chegar onde estou hoje. O psicólogo é o profissional que eu costumo dizer que tem um dom maravilhoso, uma habilidade maravilhosa e privilegiada, porque nós tocamos o mais íntimo das pessoas, que são as suas emoções, que são as suas intimidades, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos e que privilégio que é poder ter pessoas que confiam na gente o suficiente para nos entregar o seu coração, nos entregar aquilo que de mais precioso elas têm. Então eu gostaria de parabenizar todos os psicólogos neste dia e agradecer a todos os meus pacientes pela confiança que tem no meu trabalho. E dizer para todos aqueles que podem, neste momento, cuidar da sua saúde mental que façam isso, porque quando tu cuida da tua saúde mental, tu tá cuidando da saúde, do teu relacionamento amoroso, você tá cuidando da tua comunicação dentro da tua família, você tá cuidando do teu bem-estar profissional e você reflete o teu bem-estar ou o teu mal-estar em todas as situações e em todos os lugares que você vai. Então eu agradeço muito por cada dia que eu desempenho essa profissão. Eu hoje estou trabalhando normalmente, poderia chegar um dia de folga, né, por ser o dia do psicólogo para fazer qualquer outra coisa, mas eu acho que realmente fazer o que eu amo, fazer o que me traz sentido de vida é o que mais me faz sentir que realmente estou na profissão certa. Porque aliviar o sofrimento das pessoas, ajudá-las a lidar melhor com alguns sofrimentos, ajudá-las a se tornarem aquilo que de melhor elas podem ser em todas as áreas da vida dela, é algo mágico para mim, é algo inexplicável. E é por isso que todos os dias eu estudo alguma coisa, é por isso que todos os dias eu me preocupo com os meus pacientes e quero fazê-los vê-los cada vez melhor, porque ser psicólogo é isso. E fazer psicoterapia é um autocuidado, é um presente que eu me dou, porque eu também obviamente faço psicoterapia, né, também tenho a minha psicóloga e acredito que se todos nós cuidássemos do nosso corpo e da nossa mente com amor, com compaixão, com estratégia, com cuidado mesmo, sabe? Cuidado com C maiúsculo. Todos nós seríamos melhores enquanto seres humanos, seríamos melhores enquanto vizinhos, enquanto filhos, enquanto mães, pais, esposas, esposos e etc. Então, é isso. Só queria abrir meu coração hoje e dizer o quanto eu amo essa profissão, o quanto a psicologia transforma vidas, transformou a minha vida. E aí, eu encontrei sentido na minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem sentido para a vida delas. Essa é uma frase do Victor Frankl, que é o precursor da logoterapia, terapia do sentido da vida, pela qual eu sou especialista, né. E hoje eu trabalho também na área de orientação vocacional, porque me traz muita felicidade, além do alívio do sofrimento em outras áreas da vida das pessoas e promoção de saúde e bem-estar, me traz muita felicidade também contribuir em levar as pessoas a serem realmente os profissionais que elas podem fazer a diferença na vida delas enquanto autorealização, autossatisfação e também quando a gente descobre profissões que a gente ama, certamente nós vamos ser pessoas que vão levar uma qualidade no serviço para outras pessoas muito melhor. Então, tu sente, né, quando tu vai num profissional que gosta daquilo que faz quando tu vai num prestador de serviço, num profissional que tá ali só pela grana, né. Então, é isso, pessoal. Um feliz dia dos psicólogos a todos os psicólogos e um parabéns e um forte abraço a todos os que cuidam da sua própria saúde mental e a todos os que ajudam a cuidar da saúde mental de outras pessoas. Beijo no coração de vocês.